MÚSICA 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 Buenas amigos que assistem meu canal, estamos de volta com mais uma videoaula do Shot Lava em Gira estilo Chumiri Por abertanecimento aqui no Youtube gratuitamente para todos vocês MÚSICA Primeira parte, vou deixar o link na descrição para quem não viu Vai aqui no cardzinho que também está ali no card Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e deixa o like para nos ajudar, beleza? Então vamos lá com a segunda parte do Shot Laranjeira de luchubiria Vou tocar uma vez para vocês verem como é que é e eu passo os detalhes aí MÚSICA O passo a passo desta música consiste nas seguintes movimentações Você vai pegar aqui o segundo dedo Fechando folhas Um, dois, três, quatro, cinco A quinta tecla da carreira de fora Fechando folhas Vai pegar essa de dentro aqui Também seria a quinta E vai pegar a quarta da de fora E vai fazer esse movimento Dá para usar os três dedos se tu quiser melhorar a tua digitação Ó Tá? Ó Rapidinho Ou só os dois dedos também, ó Tá? Não muda, aí é só a questão da digitação mesmo Daí vai abrir Esse é o som tradicional que o tibirinho usava Que é o mesmo desses dois Só que a diferença é que ele pega esse botão E joga lá para cima Ó Então aqui você tem a oitava E joga um para cima Dá o dueto Então, abrindo aqui ó Fechando já, né? Então Vamos lá de novo Ó Ó Se a tua não tem esses dois Ela vai pegar no segundo, ó E aqui vai pegar no quarto Só vem para trás aqui ó Vem para fora E já vai fechar Ó Fechou aqui, vai para frente Vem para cá Ó Abri esse daqui Ó Fechou Já abriu O de baixo não muda Só muda de cima De novo De novo E termina a volta Próxima volta, né? Esse aqui vai ficar para o vídeo que vem, beleza? Então é isso aí meus amigos Vídeo tranquilo Sem muita delonga Depois que minha 24 estiver pronta Vamos repassar essa música aí No som da 24 Para vocês verem como é que fica E vamos lá meus queridos amigos Deixa o like Se inscreve Se não for inscrito Ativa o sininho E até o próximo vídeo aula Valeu! Tchau